Tem que ralar duro para ganhar dinheiro. Você já ouviu essa frase? Pois saiba que ela é uma mentira. E acreditar nela é justamente o que te faz ser pobre. É óbvio que trabalhar é fundamental para ganhar dinheiro. Mas somente isso nunca vai te deixar rico. Como é que eu sei disso? É só observar o mundo real. O mundo ao seu redor. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. E elas são todas ricas? Não. A maioria delas vive na Pindaíba. Por outro lado, quem é que você vê pelos clubes de alta classe de todo mundo? Quem é que passa as suas tardes jogando golfe, ou tênis, ou velejando? Quem é que curte os dias fazendo compras? Ou passa semanas viajando de férias? Os ricos. É claro. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Não é isso que faz com que você fique rico. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber o que efetivamente você deve fazer se você quiser prosperar. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária, com os principais ensinamentos desse livro para você que quer ter uma vida de abundância e plenitude. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série em que eu trago os fundamentos para você ser livre financeiramente. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro, enquanto as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. Se você é como a maioria das pessoas, você cresceu programado para acreditar que você tem que dar duro para ganhar dinheiro. São boas as chances, porém, de que você tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Saber qual o destino dar ao seu dinheiro é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando porque eles trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e o utilizam, pondo o próprio dinheiro para trabalhar para eles. De fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte, quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos elas vão ter que trabalhar. Dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho por outras formas de energia que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e investimentos. repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro e depois ele deixa que o dinheiro dê duro por ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando é que você considera que você vai vencer o jogo? Você está jogando para cobrir as despesas? Para ter rendimentos de 30 ou 40 mil reais por ano? Para ficar milionário? Ou para se tornar multimilionário? Para o livro Segredos da Mente Milionária, o objetivo do jogo do dinheiro é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. E nesse caso, que seja por opção e não por necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar e nem depender do dinheiro de outra pessoa. Observe aqui que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você vai ter que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Existem duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, mercado financeiro, fundos de investimentos e outros ativos que se valorizam. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, de músicas ou de programas de computador e outras coisas também. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Eu volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento. Isso ocorre por três motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Quando você tinha por volta dos 18 anos de idade e precisava de dinheiro, o que é que os seus pais lhe diziam? Eles mandavam você ir arranjar um rendimento passivo? Jamais! O mais comum era escutarmos a frase, vai trabalhar, arranja um emprego ou outra coisa do tipo. Como nós fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é para muitos de nós algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como nós não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos e nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nós nunca damos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, talvez tivesse reconsiderado algumas opções profissionais. Entenda, muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada de errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimentos bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ela ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos, rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Infelizmente, um grande número de pessoas têm um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Se esse é o seu caso, procure mudar essa atitude para que a obtenção de rendimentos passivos seja algo normal na sua vida. As pessoas ricas pensam a longo prazo, elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a seguinte desculpa, como é que eu posso pensar no amanhã se eu mal consigo sobreviver nesse momento? O problema é que no fim das contas o amanhã vai se tornar hoje. Quem não cuidar do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontado para a sua cabeça e determinando em qual casa você deve morar, que carro você deve ter, que roupas você deve usar ou que comida você deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Aí talvez você diga, mas Cíntia, você não sabe como é a realidade de muitas pessoas que não tem nem o que comer. Ok, eu não estou falando com elas. Eu estou falando com você. Você que está ali me assistindo, será que você realmente não pode fazer uma economia em prol do seu futuro? Pense um pouco. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor traz o exemplo dos seus sogros. Durante 25 anos, os pais da sua esposa foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte da sua receita provinha da venda de cigarros, chocolates, sorvetes, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de um dólar. Em resumo, eles estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles pouparam a maior parte do seu dinheiro. Eles não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano. Eles viviam de modo confortável, mas modesto. Aos poucos, eles foram aumentando os seus investimentos. O autor comenta que quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação. com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções. Essa síndrome é uma espécie de terapia do cartão de crédito. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando. E tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida, somado ao seu modelo mental de dinheiro. Só que aí o que acontece é que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro para conquistar sua liberdade financeira. E aí elas viram reféns do pensamento de que elas têm que ralar para ganhar dinheiro. E elas se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite e não ficam ricas. A maioria delas vive na Pindaíba, gastam tudo que ganham. Elas dão duro pelo dinheiro em vez de colocar o dinheiro para dar duro para elas. Se você chegou até aqui, eu vou passar um exercício. Escreve nos comentários como é que você quer estar em termos financeiros daqui um ano. Qual é a conquista que você quer ter? Quanto dinheiro você quer ter investido nas suas aplicações daqui um ano? Quero ver um monte de gente rica nos comentários. E eu confio que todo mundo que assistiu esse vídeo tem capacidade de chegar lá. No próximo vídeo dessa série, eu vou ensinar a melhor dica para você parar de gastar dinheiro à toa, economizar dinheiro e ficar rico. Então inscreve-se no canal porque você precisa dessa dica para alcançar sua meta. E para você mudar a sua programação mental para a abundância, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária para você fazer transformações gigantescas em sua vida. Até!